Não, pelo menos não cometeu o mesmo erro três vezes. É, mas por isso que eu conheço gente que cometeu o mesmo erro três vezes. Por isso que eu separei duas. Telesexo, bom dia! Seja bem-vindo ao meu canal de desejos. Está chegando a temporada de frio, mas aqui estamos pra manter aquecido. Nossa, olha que susto. Que susto, hein? Que tal se preparar para os dias mais gelados? Hoje vamos tirar toda a roupa e colocar tudo. Vamos, vamos. Tudo novo, é. Bora renovar seu guarda-roupa? Bora! Se você deseja entrar e dar uma olhadinha sem compromisso, digite um. Se você deseja experimentar pra ver se cabe essa peça em você, digite dois. Se você deseja provar enquanto eu levo, digite três. Opa! E aí, vamos experimentar pra ver se cabe ou a gente experimenta enquanto ela leva? Ah, eu não sei, cara. Vamos experimentar pra ver se cabe, pode ser. Vamos experimentar pra ver se cabe, né? Número dois aqui. Número dois. Vamos de dois. Ok, entendi. Olha, eu entendi, me dá um... Aguarde, estamos direcionando você à nossa loja virtual. Hum. Olá, bom dia. Me chamo Rebeca. Bem-vindo à minha loja. Fique à vontade. Pode dar uma olhadinha no produto. Se você quiser experimentar, é só me chamar. Oi, bom dia. Bom dia, Rebeca. Oi, bom dia. Bom dia, prazer. Meu nome é Tadeu Correia. Ao meu lado eu tenho meu colega. Bom dia, o homem vinheta. Ô, Rebeca. Oi. Eu acabei de receber um convite aqui de massagem tântrica. Pera aí. Pera aí. Pera aí, senhor. Eu gostaria de trocar por alguma peça? Não, então. Mas pior que é sério. Tá aqui, eu vou mostrar pro meu colega. Tá aqui. Eu vou falar o valor. Ai, que legal. Qual é o valor? Ó, escolha a sua sessão. Massagem tântrica com todas as etapas conhecidas. Sensitive, êxtase, elingam ou ione com técnicas novas do método exclusivo da Alisha. Qual que é o valor? R$ 990. Caro. Agora, vivência tântrica com lingerie, R$ 1.450. Muito caro. Sem lingerie, nua, R$ 1.600. Muito caro mesmo. Eu acho caro. Você acha caro, né, ô, Rebeca? Eu acho caro. Olha, eu faço mais barato, se você quiser. Ô, Rebeca, ó aqui, ó. Mix, Nuru, mais tântrica, mais relax. Nuru, eu vou falar o que é o Nuru. Nuru é aquele óleo que a Paulette tava falando ontem com você. Sim, você passa... Tem um óleo que você... Inclusive, vem um lençol de plástico pra você não sujar a cama. Olha. R$ 1.700 de topless. Só barato, hein? Você acha? R$ 1.700? Eu acho muito caro. Muito caro. Pra uma coisa que vai durar, por mais que seja tântrica, não vai passar de 30 minutos. E não rola nada. É só a tântrica, é só o... É só o... É só a massagem lá no... Mas enfim... Bom, Rebeca, é só pra incluir, de repente, no pacote, aí, não sei. Às vezes você faz também junto aqui? A gente pode trocar. Não, a gente troca, faz um vale aqui, não tem problema, não. É, né? Ó, fica à vontade, tá? Qualquer coisa, só não se mata. Não, eu quero... Vamos experimentar as roupas aqui, né? Verdade, verdade. Olha, deixa eu te falar. Você tem coisa tamanho 42? Eu queria provar uma calça. Uma calça? Tem, tem sim. Ó, tem um provador aqui, se você quiser, dá uma olhadinha aqui, eu vou trazendo pra você as peças. Mas verifica o corte da calça, porque às vezes eu acho que vai caber, na hora de enfiar não cabe. Não cabe. Não cabe, fica preso. Fica. É uma coisa horrorosa. Eu já gosto, viu, Rebeca? É. Eu gosto daquela slim, né? Ah, sim. Que pra colocar, você tem que forçar. Tá, faz o seguinte, entra aqui nesse provador, ele, assim, ó, pra entrar aí é um pouquinho apertado, mas com jeitinho cabe, tá? Tá. E eu vou evitar, sabe por quê? Inclusive, eu vou mostrar pro Tadeu, ó, Tadeu. Mostra aqui, mostra aqui. A minha rasgada. É, é verdade. Eu vou evitar, eu tô agora querendo sair dessa linha da calça rasgada. É. Então eu quero evitar essas com buraco muito grande. Tá? Pode deixar, tá bom. Tá, meu amor. Eu vou trazer pra você sem nenhum rasgo, então. Isso. Pô, não, pode ter aquele rasgo na frente, que é o sol do zíper. Mas aí é onde eu encaixo. Tá. Pode entrar aqui, se você quiser pra tirar a roupa, eu vou pegando aqui pra você e você vai colocando. Eu vou ficar de costa enquanto você coloca. Aí qualquer coisa é só gritar. Tá, mas entra eu e o Tadeu ou só cabe eu? Não, tem dois provadores aqui. Ah, então eu entro aí. Ô, Tadeu. Eu entro nesse aqui da frente, aí ele entra aqui nesse de trás aqui, ó. Tá bom. Esse de trás é mais apertado. É, eu tô... É, aí pra mim não vai caber. Não vai caber. Ah, é maior, é maior. É, é maior, maior. Então eu vou no de trás, tá? Eu tô vendo aqui que o senhor é grande, né? É alto. É, não. É, não. Até que não. 1,75. Mas eu sou mais encorpadinho. Então vai entrar rasgando, viu? É, eu tenho medo de rasgar. E calça rasgada não dá uma raiva? Cerra o buraco. Você vai colocar, você cerra o buraco e vai no outro. Posso mostrar? Posso mostrar? Aí rasga tudo. Ó. Verdade. Tá ligando aqui esse rasgo aqui? Tô, tô. É de... De errar o buraco. Erra aí o buraco e o fio de dedo rasgou. Acontece, né? É. Pior que depois não dá nem pra trocar, né? Não dá. Aí tem que costurar, né? Dois, três pontinhos, às vezes fecha o buraco. Bom, vamos provar então? Você pediu calça, né? Cadê? Isso. Ó, tem essa aqui. É... Pode trovar se você precisar de uma ajudinha pra subir. É só falar, tá? Que eu te dou uma mão. Ah, provavelmente eu vou precisar. Ah, vai precisar. Ah, vai. A minha é 42, viu, Rebeca? 42. Tá, vou pegar aqui, tá? Tá. Tá, pega, pega. Ó, tem esse modelo que acabou de chegar. Olha, se fosse você... Eu já separava, porque assim, essa daqui entra e sai muito rápido. É, né? É, esse modelo tá bombando muito, muito. Ah, eu gosto desses modelos que bombam, porque é... Cara, a verdade é essa. Tem que tá na moda. Tem que tá na moda. Tem que tá na moda. Sim, sim, é legal, né? Mas assim, eu também não gosto, viu, Rebeca? Deixa eu já te avisar. Eu não gosto de usar o que todo mundo usa também, tá? Isso que eu quero perguntar. Ah, não, não. É exclusivo, desculpa, é exclusivo. Esse modelo só tem aqui na loja. É, né? Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui do meio? Tá. Põe a mão pra você ver. Pera aí um pouquinho. Coloca a mão. Ai, é mais macia. É, não é? É mais macio, é diferenciado. Só tem aqui. Aqui na frente é lisinha, né? Sim. É bem lisinha. Ai, que legal, cara. É legal, né? Agora vem cá, e esse botão aqui atrás, hein? Ah, esse daí você pode colocar alguma coisa dentro dele. Mas é enfeite esse botão? Não, você pode usar se quiser. Pera aí. Eu posso pôr o dedo no botão só... É, eu gosto. Coloca o dedo no botão, Vinda. Posso pôr o dedo no botão só pra sentir? Pera aí. Pode. Ai, realmente é de enfeite. Pera aí, pera aí, pera aí. Mas pera aí. Se você colocar o dedo, você vai ter que levar. Tem que comer, senão azeda, né? Pera aí. Não. Pode. Deixa eu te falar, Rebeca, eu não gostei da minha calça, não. Você pode trocar? Eu queria aderir a essas rasgadas. Você pode me dar duas furadas no joelho? Claro. Pera aí, só um minutinho que eu vou pegar pra você. Ó, tem essa aqui. Você quer que eu pegue uma camiseta pra combinar? Pode, por favor. Ai, eu fiquei com inveja. Não, pega uma coisa. Ah, você também quer? Já que você vai pegar pro Tadeu, pega uma pra mim aqui com um furo no meio da perna. Aqui, bem no meio da coxa aqui, ó. Ah, ok, perfeito. Pera aí. Isso, é. Ó, tá, ó. Pega aqui, pode colocar. Mas coloca devagar. Isso. Começa pela cabeça. Aqui não tá passando, me ajuda. A camiseta, mas que sua cabeça é grande. Minha cabeça é meio grande. Assim, no começo, às vezes, é meio complicado mesmo. Me ajuda a colocar, me ajuda a colocar. Não, eu tô com medo de rasgar. O bom... Ai, eu tô com medo que não vai entrar, hein. Não entra, o Tadeu não tem orelha. Não enrosca. Me ajuda, Rebeca. Não, ajuda. É que eu peguei pequena pra você. Então vai, Rebeca, ajuda, vai. Força, força, Rebeca. Força comigo aqui. Força comigo. Ai, vai. Isso, isso, isso. Devagar, devagar, isso. Devagarinho. Olha. Ai, entrou. Isso, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Entrou, viu? Entrou. Entrou, entrou. Olha, come direitinho. Serviu bem, hein. Serviu bem. Né? Serviu bem. Eu consigo até mexer o pescoço dentro, ó. É. Olha só. O bom é que... Tá bem mole, né? Mas tudo bem. O bom dessa camiseta é que você percebe o seguinte, que ela é apertada pra entrar a cabeça, mas depois que passa a cabeça aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. Ela é mais folgadinha que o peito, né? É, né? É, é. Você gostou da sua calça, Vinheta? Deixa eu ver. Eu vou virar, dar uma olhada atrás. Como é que tá atrás? Ah, atrás. Tá gostoso, hein? Ai, tá. Eu também posso falar? Pode. A sua opinião é muito importante. Ai, se fosse você, eu lembrava essa. Ó, mas posso falar olhando assim? Tá com cara de que não vai conseguir tirar, hein? Será? É, Rebeca, ajuda ele que eu conheço ele, viu? Ajuda ele a tirar. É, você me ajuda a tirar agora? Ah, mas já? Ah, é. Não, tá bom. Vai ficar só... Fica mais um pouquinho. Tá gostoso aqui dentro? Tá. Tá, tá, tá. Tá quentinho, né? Ela é muito filha da mãe. Tá quentinho. Tá quentinho. Tá bem gostoso. Você sabe que, às vezes, principalmente no frio, né? Uhum. Quando a gente entra nesse provador, não dá vontade de sair, cara. Não dá. Não dá. É quentinho, né? É, porque é gostoso, né? É quentinho. E apertadinho. Eu gosto do frio. Você gosta? Oh, meu Deus. Gosto, gosto. Eu gosto quando fica aquela sensação de quatro, sabe? Ai, de mais ou menos quatro? Não, de mais quatro. Mais quatro, é. Senão também é muito frio, né? É, não. Aí fica duro, né? Rebeca, posso falar? A gente vai levar. Oi. Vou levar o que eu escolhi e na hora de pagar, viu, linda? Não é de aproximação, não. É de enfiar, viu? É, aquele de introduzir. Ah, perfeito. Não tem problema aqui. Eu vou pegar a maquininha aqui pra você. Peraí, só um minuto. Pega. Pega aí, pega aí. Você pode colocar devagar, porque a máquina tá com um pouquinho de problema. Você quer pôr primeiro e depois eu ponho? Posso falar? Hã? Passa você, depois eu te pago. Ah, não, mas eu arrombo. Tá bom. Um beijo. Aí eu vou estragar a maquininha. 5 e 36. É sucesso! É ritmo de cavaleiro.